Oi, gente! Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a resenha, a parte 2, dessa base de tratamento da Impala Revita Niles nova. Eu já fiz a parte 1, a parte 1 já está aqui no canal. E agora a gente vai concluir se de fato a reação dela na unha, se de fato ela funcionou. Então, gente, eu fui pintar o cabelo da minha mãe e infelizmente a luva rasgou e pintou um dedo meu. Olha só que legal! Mas assim, não vamos desanimar não, não vamos desanimar, entendeu? Lógico que não fica uma estética muito bonita, né? Mas eu vou fazer a resenha para vocês. E estamos de cenário novo também, ó. Enfim, tem que organizar mais coisas, mas o cenário novo está sendo ajeitado. Então, gente, eu já resenhei um pouco sobre os detalhes dessa base nova, né? Que é da Impala, o nome é Revita Niles. Ela, de fato, tem fibras, né? E assim, se você passar 3 camadas dela na unha, ela vai cobrir a sua unha como se fosse um esmalte, entendeu? É legal para quem quer, tipo, tratar a unha, mas disfarçar. Mas assim, eu tenho preferência por bases clarinhas, assim, na unha. Então, eu só passei uma camadinha, entendeu? No vídeo, parte 1, eu passei 3 camadas para testar, mas depois eu fui e passei uma camada só para ver como é que ia ser, né, o crescimento só com uma camada, né? Porque a gente gosta de economia. Aí, o que que acontece? Ó, a minha unha, ela continuou com as fibras, obviamente, e eu quero comentar com vocês sobre a textura na unha, entendeu? Depois de uns dias terem se passado com essa base da Revita Niles na minha unha. Ignora o dedo pintado com a tinta, não foi proposital. Mas, aconteceu. Então, gente, o que eu achei? Eu achei que ficou um aspecto de esmalte, ó. Uma camada só. As fibras ainda estão aqui, ó. Mas, eu achei que ficou um aspecto de esmalte na unha, entendeu? Cresceu a unha? Cresceu. Se você ver a parte, o vídeo parte 1 aqui, você vai lembrar que a minha unha estava bem cortada no cotoco. Estava curtinha. Cresceu a unha? Cresceu. Uma coisa que me surpreendeu também foi o fato de ter muitas fibras. Por mais que você passe só uma camada, tem muita fibra, entendeu? Se você der um zoom, chegar bem de perto, você vai perceber que tem muita fibra. E outra coisa que me surpreendeu foi o fato dela ter esse efeito endurecedor de unha, que eu consegui perceber na hora em que ela secou na minha unha curtinha. E também, os dias se passando, ó. Ó, vou fazer força aqui, ó. Vou fazer força na ponta, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo força na ponta, empurrando pra baixo, ó. Parece que vai arrancar a unha, porque aqui na região da cutícula fica vermelho, ó. Perceberam o quanto a unha tá dura e resistente? E faz dias que eu tô com apenas uma camada dela nas minhas unhas, pra testar, né? Pra ver como foi a reação, né? Lavando louça, enfim, cuidando do serviço do dia a dia. Gente, as minhas conclusões finais sobre esta base. Ela é uma base boa? Ela é uma base boa, mas assim, ela é uma base boa pra quem quer, tipo, disfarçar. Disfarçar que tá tratando as unhas e... Porque, de fato, três camadas dela cobre a unha e fica parecendo esmalte. Então, ela é uma base boa pra tratar e pra quem quer disfarçar que tá tratando as unhas. Mas assim, em termos de crescimento, eu não gostei. Eu não gostei, sinceramente. Eu achei que demorou o crescimento dela em comparação à base casco de cavalo, que também é endurecedora e que também é da Impala. Eu achei que essa daqui, eu não sei porquê, ela demorou mais o crescimento das unhas, entendeu? Mas, enfim, como uma base endurecedora, o efeito dela é instantâneo, ó. Ó, tá vendo? Eu faço pressão pra baixo, aqui fica vermelho como se fosse arrancar. E o efeito endurecedor é na hora, tá? Não tenha dúvida disso. Ó, todas as unhas fazem isso, ó. Ó, tá tão dura a unha que parece que vai arrancar se você fazer pressão na ponta. Então, de fato, como base endurecedora, ela é perfeita. Perfeita. Tem fibras, sim, e muitas, mesmo passando uma camada. E se você passar três camadinhas, ela esconde ali a sua unha como se fosse um esmalte, entendeu? Meio que disfarça. Mas eu, particularmente, não gostei dela em termos de crescimento, tá? Eu achei que demorou muito. Eu passei as três camadas, aí depois eu tirei e passei só uma, porque eu pensei, vou passar só uma pra ver se ela é boa mesmo. Ela é boa e endurecedora, mas pra crescimento eu achei que demorou muito, gente. Muito mesmo. E se alguém fosse questionar, ai, por que você não tira a cutícula direto? Gente, tirar a cutícula não tem nada a ver com a unha crescer ou não, entendeu? Não tem nada a ver. É a mesma coisa que alguém chegar pra vocês e falar, corta as pontas do seu cabelo que o seu cabelo vai crescer mais rápido. Gente, isso não tem lógica, entendeu? Então, assim, é isso. Foi essa a resenha parte 2 dessa base. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo do canal. E espero que essa tinta tenha saído do meu dedo até lá, né? E aí E aí E aí